Estamos aqui com o vereador doutor Augusto Cândido. Doutor Augusto, senhor visitando aqui o cemitério, esse novo cemitério aqui na manhã de sábado. Qual é a situação? O que é que você vê aqui nesse cemitério aqui, esse novo cemitério? É o que o povo fala na rua? É. Obrigado, Sena, pela oportunidade. Andando aqui pela cidade, nós vimos algumas covas que estão abertas ali, dá a visão clara de que foi removido o entulho do passado. Aqui foi um ambiente, possivelmente, de descarte de construção, talvez descarte de lixo. Aqui do lado tem um lixão. Me parece que tem, neste momento tão ruim da vida, um pouco de dignidade que tem que ser representada às pessoas que vão ser enterradas. E aqui está faltando isso. Um ambiente que foi tão mal pensado, ao meu ver. Isso eu devolvo ao Executivo. A gente imagina que esse talvez não seja o melhor local. Pensamos, inclusive, como a gente conhece pelo mundo afora, em verticalizar os cemitérios, transformá-los em gavetas adequadas, para que as pessoas possam ter dignidade também, nesse seu momento final, e para os parentes que ficam, seus entes queridos. Não me parece um ambiente adequado. Acho que deveria ser melhorado. O senhor, como vereador, até membro da própria situação, o que o senhor pretende, a partir de agora, vendo essa situação aqui, a partir de semana que vem, qual a atitude do senhor pretende tomar na Câmara dos Vereadores? Eu estava pensando em propor a verticalização do cemitério do Cadiz, que já está cheio, mas que é um ambiente que você pode ampliar em muito, em sendo verticalizado, dando a destinação correta as orçadas, conforme prevê as legislações, no tempo adequado, e assim verticalizar, seria a minha principal ideia no momento.